Então, hoje eu vou passar uma receita pra vocês, é pinhão com linguiça e pão caseiro. Ó, pinhão. Aí eu vou estar colocando o prato. Então, aqui eu estou colocando, ó, pão, linguiça e pinhão. Aí você pode fazer o quê? Aí você tira ele do fogo, deixa esfriar um pouco, aí depois você tira a carre, tira a casca, aí coloca assim, ó, junto com linguiça e pão. Isso aqui é o pão caseiro, é pão feito aqui mesmo. Então, você pode fazer do pinhão, você pode fazer a farofa, pode fazer o pire de pinhão, pode cozinhar o pinhão com carne seca, que fica bom também. Aí você vai, pra acompanhar esse pãozinho, por quê? O pãozinho, o pinhão, você pode picar bem miudinho, estar picando a linguiça bem miudinha. E com o pão, você pode também, um café, de repente, ou de repente, assim, pra comer, assim, fazer um lanchinho. Mas você pode colocar bastante. Aqui eu coloquei só alguns, que é pra uma pessoa só, mas lá na panela tem mais, eu coloquei só mesmo pra mostrar. Então, o pinhão tem que estar bem cozidinho. Aí, quem tiver a oportunidade, assim, de cozinhar em fogão a lenha, por que no fogão a lenha fica melhor? Ele cozinha mais rápido, gasta menos gás, mas é porque ele fica mais e menos macio. Por quê? Porque o fogão a lenha vai dar, vai concentrar mais a panela, porque na panela de pressão pode estar pondo pra cozinhar. Mas, ó, o perigo, que a hora que dá aquele caldo do cozimento do pinhão, aí pode vir entupir a válvula, é meio perigoso. Então, você pode pôr no fogão a lenha, ou mesmo no fogão, tampar bem, ficar bem tampadinho, ele vai cozinhar numa consistência boa também. Porque na panela de pressão, se colocar, não pode esquecer de olhar, porque é perigoso, não é igual o feijão, que cozinha, deixa lá por 30 minutos, é normal. O pinhão já é meio perigoso deixar assim na panela de pressão. Mas se colocar, deixar um bom tempo, ele vai ficar bom, vai ficar cozinhinho e macio aqui, ó. Ele vai ficar assim, macio. Ó, bem macio mesmo. Ó, linguiça tá fugindo aqui. Tá caindo do prato. Aí, ó, aí fica macio pra acompanhar com linguiça, mesmo carne de porco, com carne de frango, carne seca, também fica bom. Mas aí, então, aí fica muito gostoso pra acompanhar. Por quê? O pinhão, pra quem gosta, eu gosto mais de fazer os pratos, assim, com o pinhão. Mas eu não gosto muito, não. Eu gosto mesmo é só de fazer a mesma receita. Mas pra quem gosta, meus filhos gostam, eu gosto de fazer pra eles. Mas é muito gostoso a gente estar fazendo um prato que as pessoas gostam, né? Porque é gratificante a gente fazer, assim, uma receita boa. É muito bom. É isso aí, canal do Sena Limpe. É isso aí, canal do Sena Limpe.